Tão certo quanto o seu destino em Orlando é Disney, Sea World, o destino certo também é aqui na Perfume Land, não é isso? Com certeza, qualquer brasileiro que venha nos visitar, que venha a Orlando, tem que passar a Perfume Land. Por que você vai encontrar na Perfume Land? A variedade de produtos, de eletrônicos, de perfumes, de relógios, tudo você encontra aqui com um preço diferenciado na Perfume Land. Olha só o tamanho, é o dia inteiro de gente pra lá e pra cá. O dia todo nós temos um grande movimento, nós temos as meninas que fazem atendimento em português. E faz uma diferença pra eles, né? Com certeza, melhor preço, perfume com qualidade, melhor preço só na Perfume Land. Linha infantil, linha masculina, linha feminina, você gosta de arroz, você gosta da Katy Perry, você quer do Miau, você quer, enfim, o perfume que você imaginar, você vai encontrar aqui. Com certeza. Esse setor de bolsas aqui também não para, todo mundo para aqui pra comprar, pra olhar e levar. É, o nosso setor de bolsas é uma linha nova, agora nós estamos trabalhando com toda a linha da Michael Kors. Nós temos relógio, óculos e agora os acessórios são as bolsas. Falando em óculos e relógios, no setor aqui específico, produtos de beleza, já tem até o salão aqui já funcionando, né? Com certeza, nós temos o funcionamento do salão, a cliente pode vir à loja, comprar o cosmético que necessita e depois continuar no salão. Já resolve tudo aqui. Agora, para os homens, não ficar, ai, quanto tempo eu estou esperando, fica tranquilo. Tem o setor de eletrônicos, né? Isso, nós temos o setor de eletrônicos, nós também temos a parte que é a nossa loja de tênis, também que é super movimentada com todos os lançamentos. Então, já sabe, é fácil chegar na Perfume Lens. Bom, qualquer um conhece, mas você quer anotar o endereço? Olha lá. 5161 International Drive, ao lado do restaurante Vitórias. Aqui está o site, com certeza, já sabe. Tudo o que você precisa com o preço especial, o nome da loja é? Perfume Lens. É fácil.